E você, Pansieri, que acompanha o dia-a-dia do Cruzeiro, faça a sua primeira pergunta pra ele. Ô, João, um abraço pra você. Rafa, outro também grande abraço pra você. Eu queria que você falasse sobre a jogada do gol, né? Foi um contra-ataque maravilhoso, e aí você vai e define muito bem ali, entra na área e bate. O que que passou ali na sua cabeça pra definição da jogada? Como é que foi a construção? O que que você pode detalhar daquela jogada inteira pra gente aqui, Rafa? Novamente, um abraço. O que eu decidi pegar a jogada desde o início, o lateral esquerdo deles alocou a bola e ameaçou a finalizar. Eu cheguei num carrinho, tentando fechar o bate dele, e ele me deu um corte seco ainda no lance. E logo na sequência a gente já roubou a bola e saiu no contra-ataque. Onde eu fui... eu tava meio que uma corrida ali meia média, tá rápido. E quando o Edu fez um grande movimento ali, que eu acho que poucos notaram, e ele abriu espaço pra mim. Quando eu olhei aquele buraco, já saí gritando, pedindo pro Neto. O Neto tem um bom passe, e me olhou, e deu o passe ali, né, eu chegando em velocidade. E eu vi que tinha uma brecha ali, então eu já dominei dando um tapa pra frente. E fui super feliz na finalização de esquerda. Ô Guilherme Pio, sua primeira pergunta aí pro Rafa. Um abraço pra você, João. Um abraço pra todo mundo ligado no bastidores, também pro Rafa Silva. Rafa, eu não sei se você acompanhou nas redes sociais, mas a torcida do Cruzeiro comparou muito essa sua jogada do gol, essa esticada que você deu na bola e a corrida ganhando dos zagueiros, com o que fazia aqui no Cruzeiro mesmo o Ricardo Goulart. Você chegou a ver essa repercussão nas redes sociais? Eu vi algumas mensagens, o pessoal comentando lá na fase boa, que tava voando aqui no Cruzeiro, que lembrou. Fizeram várias, diversas comparações, como o Bolt, como o Chilo Batista. Fico super feliz em ser comparado com grandes jogadores, mas eu quero ter a minha identidade. Eu sou o Rafa Silva e aos poucos vou mostrando quem sou eu.